No ano de 1871, o Brasil celebrava o fim da Guerra do Paraguai e livre de problemas diplomáticos. Dom Pedro II reinava há 30 anos. Em fevereiro daquele ano, sua filha Leopoldina faleceu de febre tifoide na Áustria, deixando marido e quatro filhos. Esse acontecimento e o fato de que sua esposa, Dona Teresa Cristina, estava doente e necessitando de cuidar dos médicos estrangeiros, convenceu o imperador a viajar pela primeira vez para a Europa. Após visitar o túmulo da filha Leopoldina na Alemanha, Dom Pedro II visitou a capital do Império Austro-Húngaro, terra natal de sua mãe. Na época, comandado por seu primo e irmão, o imperador Francisco José I. Para a surpresa de todos, o imperador do Brasil logo recusou as homenagens programadas por seu primo austríaco, alegando que estava ali não como chefe de estado, mas como turista e cidadão do mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.